Gente, voltando aqui no miudinho, deixa eu mostrar mais um pouquinho, porque tem muita coisinha miudinha, coisinha mais meiga, muito lindinho isso, olha, que belezinha, olha só, olha que monte que tem aqui das amêndoas, olha o rabinho da largatixa, que belezinha, as abobrinhas, olha que paria gata, que lindinhos, olha que tá saindo florzinha, gente, que coisa mais meiga, um cedro, que lindinhos, olha, que coisinha mais meiga, olha só, gente, tem muita mudinha aqui que eu já não tenho mais, olha aqui o tamanho das rosinhas do deserto, a bichinha já vem gordinha, olha, que belezinha, mas uma folhinha só e bem gordinha, pô, tá nóis, olha só, esse cedro aqui, aqui já tem até umas florzinhas branquinhas, ui, que lindos, olha só, olha essa daqui, tá linda essa daqui, né, bexeveria, olha que coisa mais linda, parece ser veludada, olha, gente, olha essa daqui, branquinha, que coisinha mais, parece um veludinho, gente, quem souber o nome científico, põe nos comentários, fique à vontade, olha só, a peludinha, que gracinha que elas estão, muito, ó, meu Deus do céu, olha só, essa daqui, olha só, ripsales, como tá lindo também, olha só, olha que coisa mais fofa, a cor, a cloração, um verde, um laranja, já vem até os agregados do lado, que belezinha, tem que vir com parente, né, sem parente não é nada, olha aqui, olha essa gorda, como tá gorda, mas tá linda, 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 olha, olha, por hoje foi isso, quando eu voltar na floricultura, eu gravo mais pra vocês, mas tá linda, qualquer coisa, é só me chamar, quem gostou, dá um like, compartilhe, se inscreva, e até o próximo, tchau! Então, o que tá fazendo isso?